Se tu nada na cena, chegamo e pum Tipo tatuagem, nós já te marcou Cê só quer empresa e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte, nós tem o contínuo É pequeno caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil, igual soldadinho Fazer o que tu... Dummy like a Hellcat Hellcat Faster Dummy like a Hellcat 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 Here we go 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 Here we go